Olá pessoal, boa tarde! Hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024, isso mesmo, estamos aqui na rodovia PB 2004, trecho São Sebastião do Bozeiro, divisa com Pernambuco, estamos aqui mais ou menos a 9 quilômetros da cidade, vou mostrar aqui para vocês as máquinas que acabaram de preencher aqui a sub-base, estão aqui na sub-base, lá próximo da ladeira da Veana, que é mais ou menos uns 4 a 5 quilômetros, São Sebastião do Bozeiro parece que está 5 quilômetros. O pessoal lá está, foram para lá, foram nivelar a base e nós viemos mostrar aqui para vocês aqui como é que está aqui o mandamento das obras aqui, Bambi, está vendo aí Bambi, cuida! E falar em Bambi, mandando um alô aqui para nossos parceiros, nossos amigos e apoiadores aqui, meu amigo Dojival Costa, meu amigo Reginaldo Costa, meu amigo Célio Celso de Nascobras, Nascobras sempre está nos apoiando aqui nessa obra, e também tem nosso amigo Cristiano da XTV, Zé Adelena, meu poeta Zé Adelena, meu amigo Jorge de Manoel de Chicudo, né Jorge? Estão por aqui, bicho Jorge, a obra não para não, a obra não para não, há informações que para a semana eles vão lançar brito aqui, aguardamos ansiosos para isso, até porque já tem bastante material, o trabalho deles tem imprimação, tem base, já tem como já lançar brito aqui, viu? Vamos aguardar, a gente sabe que é para a semana, então, que seja. Estamos aqui mostrando para vocês e vamos dar uma caminhada aqui, devagarzinho, passando ali, esse trecho ali, vamos passar na parede da barragem ali, de dois riachos ali, no salão, né, que chama, para nós ver como é que está lá, vamos lá simbora, cuida, um cheiro de Mariana, um cheiro de bar, um cheiro de esteve, meu amigo, quer ir Valcoco, estamos juntos com o meu filho, cuida, vamos para a luta, meu amigo, prefeitinho mais sua esposa Maria, meu amigo, Valdir mais sua esposa Angela, vamos simbora, cuida, cuida, vamos para a luta aqui, que aqui não para não, aqui é caminhando e cantando, vamos simbora, vamos lá, é isso aí pessoal, vamos andando devagarzinho aqui, aqui por trás de mim está vindo uma caçamba, deixa eu parar aqui para ela passar, as caçambas aqui não param, material de base, sub-base, mas acredito que esse material que estão passando é de base. Descido, olha aí, as caçambas aí, olha, quando eu estava fazendo o relatório aqui, passou quatro, com essa aí, é quinta, uma drogazinha aqui, olha, aqui tem dois volos trabalhando, pessoal, olha aqui, olha. Tá vendo aí, Bambi? Vamos por aqui devagarzinho, ali tá, essa barragem aqui era seca, seca, eu acredito que vocês se lembram, que as coisas de Deus como que é, um ano atrás, a gente passava por dentro dela, tá vendo aí pessoal, olha, olha como ela está cheia, eu acredito que vocês se lembram, que nós passava por dentro dela aqui, olha, o vídeo que eu fiz antes não tem como fazer não, mas vocês estão vendo aqui, olha aí, olha, aqui ela foi a largada 3, é, ouro chovestre, ouro, se eu não me engano, 4 metros e meio, que ela foi a largada aqui, essa é a barragem aqui, olha, era bem estreitinha, e ela está aqui, olha, tá vendo aí, olha, ela passava por dentro dela, eu aprendi, que vocês se lembram que a gente, eu mostrei muito essa imagem aqui, olha, essa aqui que vocês estão vendo aqui, olha, vocês estão vendo aqui, olha, essa imagem aqui, olha aí, então aqui ela agora está dentro da água, aqui é caminhão, o pessoal está lançando aqui, deixa eu ver aqui, a estaca, aqui é, que é material de subbase, subbase, aquele viu colocar o, subbase não, colocaram lá pra frente, depois da ponta, a ponta do riacho aí, pronto, esse material aqui, pra subbase aqui, na parede aqui da barragem, mas passava por dentro dela, era um desvio, hoje ela está cheia d'água aí, olha, um ano atrás, né, Deus é muito perfeito, Senhor de Deus, olha, que é material de subbase aqui, pronto, só tem esse trechozinho que ficou pra trás aqui, ó, eu acho que é tudo, é base, vir lá de São Sebastião do Museu, cuida, vamos agora ver lá na frente o que é que tem, vamos embora, valeu, um abraço, cuida Bambi! É isso aí pessoal, chegamos aqui, em mais um trecho aqui de base, que é onde o pessoal está lançando, ali tem a patroa, tem o trator ali, acredito que eles vão espalhar esse material aqui, está vindo uma caçamba ali agora, e eu vou mostrar pra vocês aqui, devagarzinho aqui, ó, isso aqui é material de base aqui, ó, base usinada que chama, concreto com areia interna, e vou mostrando aqui pra vocês, nosso amigo Márcio aí, bora, bora, aqui está nosso amigo aqui da caçamba, beleza? Está ali, por trás de mim está vindo mais duas caçambas, bora, Júnior! Beleza? Deixa eu parar lá, é isso aí pessoal, caminhando aqui com vocês, a patroa vai dar uma cortada aqui, ó, o pessoal está ali aguardando, nosso amigo Gena da, Gena Engencarro, está fazendo uns piquetezinhos aqui, ó, eles lançaram a base aqui, agora vamos nivelar pra, deixar o bem vizinho aqui, e aí Gena? Só uma, eu vou aguardar, e aí? Falta só uma, vou aguardar E aqui está nosso amigo Batorea Beleza, meu filho? É isso aí pessoal, como eu falei há pouco, o pessoal aqui está, começou aqui a dar esse corte aqui, ó, na base, nivelando aqui, ó, nosso amigo ali, Batorea, nosso amigo Biguinho ali, ó, tá rendendo aí, ô, Bambi? Tá dando um grau aqui, ó, alinhando aqui a, a base, eles, é, lança a base, depois vem, é, compacta, aí depois dá o corte final aqui, ó, isso aqui é o corte final aqui, Mostrando aqui pra vocês aqui, ó, lá, ó, olha, olha, cuida, 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 Bambi, olha, olha aí, Ui! Olha lá, pronto pessoal, a máquina está vindo ali, deixa eu mostrando pra vocês. Aí, ó, o pessoal, está aqui trabalhando, dando o corte final aqui, eu mostrando pra vocês, tá vendo aí, Bambi, cuida, deixa eu ir embora, finalizei meu relatório de hoje. Vou mostrar aqui devagarzinho pra vocês, ó, é isso aí pessoal, valeu, valeu, valeu.